Oi gente, bem vindos mais uma vez ao maior canal, bem vindos mais uma vez ao maior grimório já existente, estou aproveitando aqui para dar uma reforçada nesse projeto de se tornar o maior grimório, é um projeto cansativo, então eu peço para vocês dar um link, curtir o canal, se inscrever, indicar para um amigo, incentivar, hoje eu vou falar com vocês a respeito do sabão da costa e do sabão de nagô, esses dois sabões originais vieram da Bahia, eu comprei uma flora toda da Bahia para vocês, esse é o sabão nagô, dá para ver a presença do coco dentro e esse mais escuro é o sabão da costa, precisou do sabão da Bahia, precisou do sabão da costa, do sabão nagô, www.amantesdaquimbanda.com.br, vai ser cortado e vendido as barras lá o sabão da costa, ele é usado para lavar o ori, para lavar as roupas de santo, para preparar o seu corpo para o recebimento do orixá, para preparar o seu corpo para um ebó, um cliente chegou na sua casa precisando tomar um ebó, o primeiro passo é o banho do sabão da costa, ele que vai lavar as firmas, ele que vai lavar o otá dos seus santos, os ibás dos santos da sua casa. O sabão nagô é um sabão ligado a Ogum, é um sabão que além da proteção da limpeza, ele vai estar trabalhando ao mesmo tempo um fechamento de corpo, uma proteção de Ogum. Então, ele vai lavar o xose, ele vai lavar os filhos de Ogum Edé, ele vai lavar a coroa dos filhos de Ogum e ele vai preparar o seu corpo na hora de um ebó, de fechamento de corpo, igual está sendo postado aí no canal a função. Então, aparentemente, são o mesmo sabão, mas as propriedades dele são diferentes. Um é feito à base do leite da cabra e o coco e o outro é feito à base da cinza das ervas do santo. Então, precisou do sabão nagô ou do sabão da costa, www.amantesdaquimbanda.com.br barra loja ou me chame no zap que eu consigo fazer chegar até você. E aí E aí